Quando saí do meu rancho, largou-se a chorar o vento, estribei, montei a cavalo e o acunhei no inverno. Aos poucos ia clareando por uma fresta do tempo e me fui como a noite, trote curto e poncho negro. Olhe que é triste às vezes andar com os rins cobertos, sentindo que algo na alma vem meio suando a oco. E veja que custa ir-se, quando se olha de longe e a tapera se agacha como chamando seu dono. Quem dera ser carrapicho para ir levando com o vento ecos de passos queridos, risos, suspiros e beijos. Alcei essa vez do rancho as poucas pilchas que tenho. O que não vai nos peçuelos há de caber no meu lenço. Aquelas quatro paredes que abrigaram meus sonhos ficaram desamparadas quando me fui no overo. Ao coroar a coxilha, olhei para trás um momento e me fui. Como a noite, trote curto e poncho negro. Quando me fui de mi rancho, se puso a chorar o vento, estribé, monté a caballo e lo acuñé en el invierno. A gatas iba clareando por uma grieta do tempo. E me fui como a noite, trote curto e poncho negro. E me fui como a noite, trote curto e poncho negro. Miren que triste ocasiones andar de riñón cubierto, sintiendo que algo en el alma nos viene solando agüeco. E miren que cuesta dirse quando se venden de lejos. Que la tapera se agacha como llamando a su dueño. Que la tapera se agacha como llamando a su dueño. Que la tapera se agacha como llamando a su dueño. Llevándose como el viento, me coge pasos queridos, risa suspiros y besos. Alza esa vuelta del rancho, las pocas pechas que tengo. Lo que no va en las maletas, cabe bien en el pañuelo. Lo que no va en las maletas, cabe bien en el pañuelo. Aquellas cuatro paredes que cobijaron mis sueños, quedaron desamparadas cuando me fui en el overo. Al coronar la cuchilla, miré pa' atrás un momento. Y me fui como la noche, trote corto y poncho negro. Y me fui como la noche, trote corto y poncho negro. Poncho negro. Poncho negro, do Osíris Rodrigues Castillo, com o qual a gente servou a palavra, com aquela tradução minha. Deixa eu comentar duas coisas pra vocês da tradução, ou daquela poesia. Uma, pra esclarecer bem, pra não ficar dúvida. E outra, porque eu acho particularmente linda. A que eu gostaria de esclarecer é essa expressão, andar com os rins cobertos. Não é comum dizer isso no Rio Grande do Sul. Eu fiz uma tradução literal, se diz muito na Argentina e no Uruguai, andar de rinón cubierto. Significa andar com dinheiro. Andar com dinheiro, porque é naquela parte do cinto, da guaiaca, chamem como quiserem, que vai guardar da plata, vai a grana. Então, estar de rin coberto também tem a ver com ter graxa no rin, no sentido de estar como um cavalo gordo, né? Estar como um cavalo bem cuidado, bem tratado, também se diz isso. Mas eu acredito mais particularmente na grana, no peso da plata, cobrindo os rins. E aí ele diz isso, né? Andar com os rins cobertos, sentindo que algo na alma vem meio soando álcool. Esse é o esclarecimento. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, como algo que me emociona muito particularmente, é que eu sou cachorreiro. Quem me conhece sabe que eu sou cachorreiro. Gosto muito de cavalo, mas não tenho a mesma proximidade do cavalo. Vim ter cavalo depois de adulto, há 20 anos ou menos do que isso. Mas tenho cachorro a vida inteira. Sempre tive cachorro. E quando o cara está indo embora, olha para trás, ao coroar uma coxilha, olha para trás, e vê que a tapera se agacha como chamando o seu dono, quem é cachorreiro tem que se emocionar. Porque essa coisa do cachorro que convida a gente para brincar, ou para lhe dar atenção, se abaixando, fazendo aquele movimento de mola com as quatro patas, se agachando por pura festa, por puro afago, essa imagem é muito feliz. La tapera se agacha como chamando a su doenho. Sensacional sempre o Osiris Rodrigues Castillo.